Fala, meu velho! Ô, consegui! Rapaz, tive que fazer uma experiência aqui, cara, antes que eu estava lá, eu tô meio fugindo do meu filho, né? Do meu filho, ó, que o menino tá estourado. Eu tive que ir pro outro quarto, fiz uma gambiarra aqui, mas deu certo. Opa! Aí, ó, agora sim. E aí, meu amigo, como tá aí? Ô, cara, bem, graças a Deus, poderia estar melhor, né? Mas vamos pra luta. Não pode baixar a cabeça. Baixar a cabeça, a tristeza pega. Isso aí. Nosso amigo Pilger tá aí mandando um abraço. Pilger tá aí, filha, né? Filipão, vou deixar as ondas pra você, tá, cara? Você que começa aí, vai pra cima e vamos falar. Falar é comigo mesmo. Vamos lá. Eu queria começar se apresentando aí pra galera que ainda não te conhece. Quem que é o Cleverson? Ah, quem não me conhece ainda, eu sou o Cleverson Pardo. Corretor de Imóveis, atuo aqui em Vitória, na Grande Vitória, no Espírito Santo, na verdade, na cidade de Serra, né? Que fica ao lado da capital. Eu comecei nos imóveis econômicos, Minha Casa Minha Vida, passei pra médio, hoje atuo só com imóveis alto padrão aqui na minha região, tá? Então, tô na corretagem no ramo imobiliário, né? Há aproximadamente sete anos, indo pra oito. Sou novo ainda, perante a muitos, né? Mas foi a profissão que eu me identifiquei e gostei muito. É, não tem como não gostar, né? Tá. Galera, esse bate-papo nosso aqui vai ser muito divertido, não vai ser um Gustavo Lima, mas a gente promete... Fala comigo! Então, pega o aviãozinho aí, ó, manda pra mais cinco amigos pra poderem ver essa live aí com a gente. Isso aí, bacana. Cleverson, vamos lá. Você começou, então, no mercado de Minha Casa Minha Vida, é isso? Isso, cara. Eu conto pra todo mundo, todo mundo fala, vem, Clécio, com essa história. Eu comecei na MRB Engenharia, tá? Eu tinha acabado de quebrar, eu tinha vinte e poucos anos, tinha saído de casa já, já tinha um compromisso com a minha esposa, né? A gente tá junto aí há 12 anos. E, pô, saí dessa loja, fui trabalhar em casa, de casa, mandei currículo pra tudo quanto é gente, mandei pra... Eu ia ser vendedor de moto, porque a loja Honda me chamou pra ser vendedor na época, né? E a MRV também me chamou. Só que a MRV tinha um ganho, assim... A Honda eu tinha um salário. A MRV não tinha salário, só tinha um tique de alimentação, só que eu tinha uma probabilidade de ganhar mais na MRV, com vendas. E vendas eu sempre fui apaixonado. Eu não sou vendedor que surgiu, foi fabricado. Não, eu sou vendedor desde moleque, assim. Eu só sei vender. Eu falo com a galera, gente, eu tenho um ensino fundamental e meu ensino médio é daquele supletivo. Eu sei vender. A única coisa que eu sei fazer é vender. Se acabar o mercado imobiliário, eu vou vender qualquer outra coisa. Eu vou vender. E, poxa, entrei na MRV por conta do ticket de alimentação, Fili. Eu falo com as pessoas, as pessoas não acreditam. Eu entrei por conta do ticket de alimentação, naquela época, que fez uma diferença enorme. E eu pensava... Bom, eu falei esses dias que o filme é Procurador da Felicidade. É o meu filme, que é a minha inspiração. Mas era muito daquilo. A gente, com o ticket, eu fazia compra para levar a marmitinha para o lantão. Eu entrava às 10, saia às 7, só que eu chegava às 7 e saia às 10, praticamente. Eu era o primeiro a chegar, quase que o último a sair. E eu fiz... O meu primeiro mês, eu fiz a minha primeira venda. Depois, eu aproveitei o mercado, já fiz uma venda de usado por fora. Pô, ganhei no segundo mês de corretagem, 35 mil de comissão. Eu falei, pronto. Ai, ai, eu vou querer mais nada para a minha vida. Era um salário em 2013, era um baita de um salário de um servidor público. 35 mil a um ano, mais ou menos. E eu gostei muito, fui para... Eu saí da MRV, montei uma empresa própria com mais três colegas. Não deu certo, ficamos um ano aí na Pendega. Decidi montar a Cleverson Passos Imóveis. E isso eu ia fazendo o quê? Eu ia trabalhando com os imóveis econômicos e com o gestor da Cleverson Passos Imóveis. Trabalhava com o meu esposo, o meu esposo engravidou. Comecei a trazer equipe, botar corretor para dentro, gerente, etc. E em 2015 para 2016, eu me identifiquei com o mercado de alto padrão. Só com o mercado... Eu sempre... Eu gosto de ser subestimado, Felipe. Se tem um negócio que me dá uma alegria, a pessoa falar que eu não vou conseguir fazer uma coisa. Está dando, está viajando. Eu falei para a galera, eu vou trabalhar só com o imóvel alto padrão. Vou começar a trabalhar com o imóvel alto padrão. E comecei em 2016 fazendo os vídeos. Na época, nem todo mundo fazia vídeos imobiliários, com drone, etc. Entendeu? Comecei em 2016 fazendo vídeo. Nesse meio tempo de uma perda muito forte com o meu pai. A gente sempre morou junto. E isso também... Eu sempre falava Pai, vai ser curtir. Eu vou superar esse desafio. E era tipo assim, cara. Falando bem abertamente, com essa live, com essa live mais aberta, era tipo um neguinho lá da favela que queria ver que ele morava no padrão, cara. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Se orienta. Tipo assim, né? E assim... A ideia da favela venceu, né? É. Mais ou menos isso. Eu falei, então beleza, cara. Então comecei, meu amigo. Comecei. Comecei. E me especializando. Ia estudando. Ia atrás. Batia na porta lá do cara, da empresa. Porque hoje, eu acho engraçado que antes eu batia na porta da empresa pro cara deixar eu vender o imóvel dele. Hoje ele fica na segunda chamada e eu peço pra ele esperar um pouquinho porque eu tô com outra demanda. Isso pra mim é a melhor coisa. Então assim, em 2017, 2016, 2017, eu comecei o alto padrão, mas ainda era gestor da empresa, da imobiliária. E eu falo com alguns corretores, cara, pelo menos é uma opção minha, tá, Felipe? Uma opinião minha. Que ou tu é corretor e tu é gestor, cara. Ou tu tá na frente lá do comercial ou você tá atrás do balcão. Eu acho que eu não, eu pelo menos, eu não consigo fazer as duas coisas com excelência. Eu preciso fazer uma coisa ou fazer outra. Então, em 2017... Um pé ou outro, né? Hã? Ou um pé ou outro. É, exatamente. Ou uma coisa ou outra. E 2017, foi um ano que eu comecei com quatro apartamentos, tinha um carro que eu gostava, a empresa tava indo bem, pô, tinha ido pra diesel essa primeira vez. Cara, chorei vendo aquele final lá da diesel, lá, aquele treino. Eu falei, eu vou chorar não, rapaz, eu não vou chorar nesse treino não. Quando foi, o cara... Chora a vida. Lá no Magic Kingdom, né? É, do Magic Kingdom, cara. Aquilo ali, pra mim, eu lembro, me dá uma emoção tão forte que foi transformador. Eu nunca achei que, pra muita gente, é normal. Mas pra mim, naquele ano, em 2017, foi um presente forte, assim, muito forte. mas, pela frente, vinha uma pancada, né? Em 2017, a minha imobiliária tinha em torno de 20 corretores e 10 CLTs. Então, eu tinha 30 funcionários. Eu chegava a 6 horas da manhã na imobiliária, saia 11, praticamente. E eu fico... E vendendo ainda, eu tinha que vender, eu tinha que ser gestor, eu tinha que vender. Eu tinha descapitalizado pra realizar um sonho que era ter uma estrutura de empresa mesmo. Ontem, eu estava vendo até as fotos da loja. Eu tenho comigo guardada até hoje. Cara, eu fiz a loja do Estado, assim. Não tinha uma imobiliária. Essa foi aquela loja do shopping? Isso, exatamente. Exatamente. Cara, eu gastei muita grana, cara, porque eu... Quase 500 pau foi ele brincando. Tinha tudo na loja. Tocou meu celular aqui, desculpa. Imagina. Então, assim, eu fui pra... Falei, vou fazer essa loja. 2017 estava incrível. Teve um mês de 2017 que a empresa vendeu 72 imóveis, cara. Imagina, num mês. Então, estava tudo indo muito bem. Então, eu decidi descapitalizar para investir nesse sonho, numa estrutura melhor pra empresa, e aí, o que eu fiz? Fiz, fui lá, fiquei na obra, de certo, fiquei refém da obra, refém de obra, vendendo e sendo gestor ainda, entendeu? Em 2017, a Caixa deu aquela quebrada, aquela pregada que foi cortar 50% de financiamento de todos os imóveis usados. Quem passou por isso, meu amigo? Eu vou te falar, eu não sei como é que vai ser para frente agora. Eu estou sentindo muito menos o baque agora do que aquele... do que aquele, porque a gente teve uma surpresa muito grande, a gente tinha 10 milhões de financiamentos quase, andando, e salvei, tipo, 700 mil reais de financiamento, porque a conta era o seguinte, o cara ganhava 2,5 mil, comprava um apartamento de 100, entendeu? Ele tinha que ter 50 mil mais 10 de taxa. O cara que ganha 2,5 mil pode me dar 60 mil, só se ele tiver uma renda extra ou outra coisa, não bate a conta, entendeu? É, para quem não lembra, a gente também passou por isso daí, a gente teve que sambar aqui, cara. Foi, ó, muito, muito foda, e a Caixa determinou que era 50% de entrada, e os processos que estavam andando tinham prazo, e era um prazo muito curto, então realmente não deu pra gente salvar nada, a gente passou por um apuro gigantesco também, não entendo o que você está falando aí, acho que foi uma das piores coisas que aconteceu com a gente também no mercado europeu. Eu vou te falar que hoje, eu fiquei, cara, aí eu só sei que é o seguinte, eu abri a loja no dia 1º de outubro, no aniversário da minha esposa foi no dia 3 de outubro, ela fala que foi o pior aniversário da vida dela, eu não tenho mérito em falar que quebrei não, tá, Felipe? Ah, quebrei 10 vezes, o cara fala, ah, eu quebrei, não tem mérito de falar que quebrar, mas assim, em 1º de outubro eu abri, dia 22 de dezembro eu fechei a loja, porque eu enxerguei que se eu continuasse mais 3 meses, eu não ia quebrar, que quebrar é normal, eu ia falir, falir, quando você vai à falência, quando você sair da falência, cara, é muito difícil, eu entrei, você deixa muita coisa, né? É muita coisa, eu entrei em 2017, com 4 apartamentos, que eu tinha, 2 carros, tinha grana e caixa, e saí de 2017 contando moeda, praticamente, eu entrei em 2018, foi um ano punk, cara, a gente se apegou muito, a gente se apega já, naturalmente, mas eu e minha esposa nos apegamos muito a Deus, e falamos, amor, olha, a gente saiu, a gente saiu do, da comunidade, né, como eles falam, a gente saiu de uma situação, da nossa infância, sempre foi difícil, o máximo que pode acontecer, é a gente voltar pra lá, entendeu? Pior do que isso, chamei todos os meus credores, eu saí, outra coisa, eu saí devendo um milhão de reais, a loja, tudo se embolou de uma forma, assim, punk, eu falei, cara, lascou, sabe o que eu fiz? Eu falei, ah, vou embora para os Estados Unidos, vou lá até a primeira passada, você sempre pensa em muita coisa, né? Aí eu falei, amor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar todo mundo, cara, ó, quebrei, é assim, assim, assado, não me enche o saco, só vou pagar você, eu só trabalhar, se você ficar me enche o saco, eu não vou conseguir vender, então, irmão, fica aí que tu vai receber, cara, e assim, eu entrei em 2018, cara, trabalhando igual um maluco, bicho, trabalhando, 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 2018 foi o meu melhor ano, assim, dos anos anteriores, eu vendi 18 milhões em 2018, sozinho, e a empresa lá, eu ainda tinha os corretores, né? A empresa acho que tinha vendido 8, em anos ou menos. Só que eu percebi, Fili, que eu estava tendo um estresse gigantesco com ter equipe, é aquilo que eu falo, o bom gestor talvez não vai ser o melhor vendedor, e o melhor vendedor talvez não vai ser o melhor gestor. Então, olha o Deco aí, gente, então, eu estava tendo um estresse gigantesco, aí, assim, muito confronto com a equipe, e eu, num momento delicado, porque eu tinha um time de resolução de problema, eles tinham outro, e custo, eu falo que hoje você pode ganhar muito, mas se o seu custo for alto, tu vai quebrar, não adianta tu ganhar 50 mil de comissão, 60, 100, 120, se o seu custo está nas alturas, não adianta. Então, eu tinha um custo já, que para mim, na época, estava atrapalhando, eu cheguei e falei, olha, mô, chega, vamos fechar o escritório, em 2018 para 2019, eu cheguei a fazer em 2019, dia 5 de janeiro, uma reunião com a equipe, falando sobre o planejamento de 2019, tal, e com, eu falo muito com o Fabrício, com o Faca, né, o quebra-banca, o quebra-zega, o quebra-zega, ele bate, o quebra-banca, o quebra-banca, e ele falou, bicho, fecha, cara, empresa é empresa, e outra, cara, você tem que se preocupar com a sua família, com você nesse momento, você não está no momento de ajudar, você precisa se fortalecer, você precisa se levantar, para depois você ajudar as pessoas, cara, em 2019, eu cheguei para minha esposa, e falou, mais uma vez, eu vou fechar, ela ficou doida, você está doida, pegue o pessoal, o que vão pensar, que eu falei, amor, não quero saber o que vão pensar, nós vamos fechar a empresa, 2019, eu vendi 19 milhões, 680 mil reais, sozinho, um VGV incrível, tudo líquido, e foi a decisão, uma escolha muito, muito, assim, sensata que nós tivemos, e hoje o custo é o custo da minha casa, é o único problema que eu tenho, que às vezes eu estou fazendo a mesma coisa, meu filho dá um berro, é a única coisa que tem, mas assim, hoje o meu custo é o custo da minha casa, da minha residência, e eu tenho mais qualidade de vida, eu vejo mais meu filho, eu fico mais com minha esposa, se eu quiser acordar às 5 horas da manhã, eu acordo, se eu quiser acordar às 10, eu acordo, então eu tenho qualidade, e eu ajusto a minha agenda, e assim, falei muito, eu falei como que eu comecei, e assim, Felipe, eu só tenho a agradecer ao mercado imobiliário, e eu acho que a gente tem a mesma pegada, o povo fica meio, o povo fica meio, que eu e Felipe é mais direto, esse negócio de coisa fofinha, gente, em rede social, cartório, cartório, eu recebi uma mensagem de cartório aqui, essas questões de ser fofinho, em rede social, cara, não vai botar comida na sua mesa, meu amigo, e o mercado imobiliário, principalmente para corretores de imóveis, é business, é money, é venda, se você não vender, você vai ficar para trás, entendeu, curtindo e comentário, não dá dinheiro, o que dá dinheiro é você para a rua vender, segunda-feira, estou voltando, até com a armadura do boy range, se precisar, mas eu vou para a rua para vender, entendeu, então assim, eu tenho uma gratidão gigantesca pela minha profissão, eu acho que se eu fosse um concursado, não contra, que a gente tem vários clientes desse tipo, mas se eu fosse um cara que tivesse lutado pelo sonho do meu pai, que era, meu pai era doido para ele trabalhar numa siderúrgica, ser um cara de carteira assinada, não tinha conquistado o que eu conquistei, e assim, eu sou muito grato ao mercado imobiliário, mercado imobiliário, você vai de ônibus, pode voltar de BMW. Exatamente, vamos lá, eu te conheci em 2017 no Conecta, foi onde a gente se conheceu, e a partir daí a gente foi só conversar bastante. A gente se conheceu em 2017 no Conecta, tá, a conexão está ok aí? Acho que a conexão do Cleverson deu ruim aí, tá me ouvindo, Cleverson? Oi, voltou? Voltou? Beleza, acho que travou aí de novo. Oi, Felipe. Oi, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Tá mudo. Tá me ouvindo agora? Sua conexão acho que tá... O filho dele puxou o cabo da internet. Eu vou tirar ele aqui. Vamos ver se ele entra aqui de novo, a conexão dele estava ruim. Vamos ver se ele volta aí. A galera tá me ouvindo? Tá tudo certo o meu áudio? Dá um feedback aí pra ver se meu áudio tá ok, vou esperar o Cleverson voltar. Voltou aqui. Cheguei. Ah, Miguelzinho puxou o cabo da internet? Eu não sei se era o meio internet, aí eu corri aqui pra baixo. É, o seu filho puxou o cabo aí, né? O meu filho tá aqui, meu filho. Já virou Super Saiyajin nível 3 já. Vamos lá. Eu tava falando que eu te conheci em 2017 no Conecta. É. E de lá pra cá a gente começou a conversar bastante. Só pra eu entender, você trabalhava no mercado de Minha Casa Minha Vida, você entrou no mercado de decisão ou porque você chegou a negociar um imóvel nesse perfil e se encantou? Como que foi? Foi um meio que por decisão e também por negociar imóveis e se encantar. Por quê? Eu sempre, eu ficava vendo as pessoas, né? Aqueles vídeos americanos, de mercado de Minha Casa Minha, caramba, cara, que doideira, olha só. Imagina, eu já fazia, tudo era 5% de cálculo, né? Eu já fazia um cálculo de 5% de quantos que o cara ganhava. Então, um dia, uma pessoa me indicou, com condomínio, eu trabalho bastante, eu vou levar a lagoa, uma pessoa me indicou pra uma cliente, na verdade não, desculpa, eu vendi uma casa pra uma funcionária dessa cliente, a cliente ficava vendo eu indo lá, pegar um documento e conversava e brincava e todo extrovertido e a mulher morava e falava, eu, você tá doido, eu não quero trocar de casa agora não. Eu falava, você combina perfeitamente com a fachada dessa casa aqui, ó. Aí fui mostrar pra ela no celular, ela olhou pra mim e falou, nossa, bonito, não sei o quê, será que pega a minha casa e falou, a gente pode negociar e tal. Aí quando eu fui visitar com ela, olha só que engraçado, como é que são as coisas, tudo é fácil, eu tava numa moto emprestada, cara, eu cheguei na CG, C25, a bicha, parei e falei, meu carro tá na oficina, tive que pegar lá rapidinho, dar um jeito, porra nenhuma, mentira. Fui, cheguei, ela visitou, fechou 1 milhão e 200 em 2016, 15 pra 16, 60 mil de comissão, eu falei, cara, eu não quero saber de trem econômico, mas é isso aqui que eu quero pra minha vida, porra, 60 pontos de comissão, jamais, aquele monte de povo me ligando, dando de cabeça, eu vou trabalhar só em um momento padrão. Ô Cleverson, como que veio a ideia dos vídeos? Da onde surgiu essa ideia dos vídeos? Cara, os vídeos foram o seguinte, eu vendi uma casa em 2016 pra um cara aqui no bairro, uma casa média de uns 400 e poucos, 500 e poucos mil, e o cara trabalhava com drone e fazia propaganda de empresas e de casamento, fazia casamento e tal. Aí eu cheguei pra ele, ele falou, quer fazer um trem nesse, umas casas que eu tenho? Não, ele falou, vamos. Aí coincidiu que um cliente ficou sabendo do meu trabalho e tal, passou uma casa no Alphavir, aqui uma casa, na época, que era 2 milhões, era muita coisa, e eu fiz o primeiro vídeo, quando eu fiz esse primeiro vídeo, todo o mercado aqui ficou assim, epa, peraí, o que é isso? O mercado ficou doido. Aí eu falei, pô, essa é a pegada, só que assim, ninguém gosta de investir em vídeo, pelo menos assim, de investir em contratar um profissional tanto pra fazer, né, pra terceirizar. Então, eu olhei e falei, cara, isso aqui vai me dar um destaque, uma marca pessoal, não só pro meu produto, mas como marca pessoal, eu entrei nos vídeos, só que eu só fui botar a cara mesmo em 2018, né, em 2018 que eu fui colocar a cara mesmo, e aí me deu mais engajamento ainda, me deu mais, mais, né, mais boborinho, né, como se fala. Legal, eu vejo que o corretor, na verdade, ele quer muita qualidade, mas quer fazer pouco investimento, né? É, é, e assim, muita gente hoje, eu falo pro pessoal, os caras ficam querendo saber qual é a minha câmera, que eu falo, meu amigo, que câmera, vai vender, câmera o quê, vai vender, pelo amor de Deus, os caras querem saber que câmera que eu uso, qual é a câmera que o cara do Videobank usa, qual é o programa que ele edita, eu falo, meu amigo, beleza, é bom você ser multiuso, você saber produzir, isso é opção minha também, tá, Felipe, isso é uma escolha minha, e eu se eu puder, que é uma pessoa, tem uma pia ali, cheia de louça, se eu puder pagar 50 reais pra alguém lavar, pra mim, pra eu ficar aqui, trabalhando, eu te serizo, entendeu? Então, assim, as pessoas estão muito preocupadas com equipamento, cara, você para 10% da comissão e vai lá no seu fotógrafo, numa casa com exclusividade, e fala assim, cara, eu quero fazer um padrão meio que arquitetura com fotos aéreas e terras, quanto você me cobra, 600, 700, paga, cara, eu tenho um prazer de pagar um fotógrafo pra fazer uma casa, uma casa bacana que eu tenho no meu portfólio e colocar no meu Instagram, entendeu? Cara, você tocou um ponto muito legal, o que eu vejo muito no mercado é o seguinte, as pessoas querem saber qual celular você usa, qual câmera você usa, como que você faz as ações de marketing, cara, e onde, na verdade, você precisa se preocupar em vender, eu vejo muita gente perdendo tempo, querendo fazer gravação, querendo fazer edição, e esquece das vendas. Cara, terceiriza, eu vejo muito corredor que trabalha dentro de imobiliária se preocupar com ações de marketing, onde o imobiliário já traz o cliente e para deixar de vender. Claro, eu sou autônomo hoje porque eu fiz essa escolha, se eu tivesse dentro de uma imobiliária, eu ia usurpar a imobiliária, mas usurpar, ia ligar pra gerente, assistente, entendeu? Eu acho que o corretor, ele precisa estar antenado sobre o seu mercado, ele precisa saber sobre o mercado econômico, ele precisa saber sobre marketing, sobre mídia, mas ele não precisa ser especialista em economia, ele não precisa ser videobaker, ele não precisa ser investidor na Bolsa de Valores, ou blogueira de investimento, cara, ele tem que vender, quer fazer tudo. Cara, um dia eu fui tentar editar um vídeo, eu quase jogei meu computador pela janela, eu falei, cara, eu vou pagar lá os mil reais do cara, mil e pouco, vixi, ele vai ficar cinco dias agarrado naquilo ali, cinco dias, eu na rua, eu ganho cem vídeos daquele, entendeu? Então, muita gente... Aí você entra em sala, faz em sala, produção. É, cara, muita gente... Agora, se você não tem... se você não tem recursos pra terceirizar, é uma outra coisa que eu falo. Muita gente fala, ah, esse negócio de efeito é melhor que ter feito, não funciona. Funciona assim, você vai usar o que você tem na sua mão. Agora, se você continuar usando o que você tem na sua mão e ganhando dinheiro, você é um preguiçoso. Então, você tem que investir no seu negócio, entendeu? E eu faço... Separa uma verba, separa uma verba pra fazer esse posicionamento. Cara, essa semana eu tô trocando site, trocando CRM, fui lá no estúdio agora, fiz foto com o meu fotógrafo, passei, acho que umas quatro, umas três horas dentro do estúdio. Cara, eu invisto o meu negócio, eu sou uma marca pessoal. agora se você quiser ficar... Ah, eu quero fazer vídeo, eu quero ter o celular, eu quero ter... Cara, vai se preocupar em vender, cara. Cara, eu acabei de gravar um vídeo aqui falando do novo prazo do imposto de renda, né? E, Cleverson, eu tenho câmera aqui, eu tenho microfone, eu tenho uma série de coisas, mas, cara, me deu uma preguiça de montar tudo isso. Eu coloquei o celularzão em cima de três, quatro linhas, até aqui, o apoio que eu usei. Botou atrás? E gravei, pai. É isso. Coloquei o meu computador daqui e pronto. É fácil. eu vejo muitas pessoas se preocupando com equipamento, com ações, mas os caras não fazem nem o básico que tem na mão. Cara, e outra coisa, muita gente se preocupando com beleza, bicho, ninguém... Ó, se você tiver conteúdo, informação atualizada, imóveis bem precificados e bem localizados, ninguém vai querer saber se o fundo da sua parede está com tijolo, se você é feio, se você é bonito, se é preto, se é branco, se é boto, se é magro. O importante é você passar conteúdo de qualidade, meu amigo. Exato. Para de se preocupar com a aparência, vai vender, entendeu? Rapaz, eu vinha nesse... Esse ano, eu vendi mais da metade do que eu vendi o ano passado todinho. Então, março, então foi um mês de seis vendas em 15 dias. Assim, foi um mês incrível e ainda fechei uma grandona no finalzinho pré-lockdown. Então, assim, eu fico em casa que eu estou agoniado, não é porque eu quero estar na rua, não, eu quero assinar contrato, eu amo vender, entendeu? Eu gosto de comprar coisa boa, eu gosto de usar as coisas boas, eu gosto de comer bem. Ou fala com um cara, você não sabe o que é você chegar num restaurante bom, comer lá, nem olhar quanto foi a conta, passar o debitão. É dele, ele é gostoso demais, né? Então, como disse o Gustavo Lima, ainda tem as mulheres que gostam de gastar, É, ainda tem, a mulher é copa bolsa, é bolsa, é bolsa, é sapato, é boot-off, é dindá, e pai, cadê, não é mal? Você só vai conseguir fazer isso vendendo. Se você vender, você vai conseguir realizar seus sonhos, amigo. Enquanto tem um monte de gente chorando, aí reclamando, tem gente botando a mão na massa e vendendo. e outra, essa recessão, se vier mesmo, os fortes sobreverão, são os fortes que vão ser exaltados, que vão conseguir fazer os seus trabalhos. Então, quando você estiver pensando em câmera, o vendedor vai estar lá na rua, com máscara, com álcool, com luva, na padaria, fazendo network, comentando todo mundo, e você vai estar lá pensando, qual é que chama? É osmo? É isso aqui? Meu irmão, vai para a rua, vai vender. É drone? É isso aí. Cara, ó, eu tive quatro aprendizados até aqui com essa pandemia. A primeira é que o corretor, ele não pode deixar de vender, ele está no valor de conforto, achando que bateu a mente, que já tem uma carteira boa. Então, é vendas constantes, ele tem que separar um período no ano, para ficar férias, para descansar. E sim, colocar sua meta em cima disso. O segundo é ter controle financeiro sem fazer uma reserva, ou para um momento difícil como esse, ou para marketing, ou para o... Sim, tudo. Eu, por exemplo, aproveitei esse momento para... Eu estou replicando os meus investimentos em marketing, site, posicionamento, Instagram, orgânico. Essa é a onda, sem se fazer presente. O terceiro é inteligência emocional. O cara tem que estar preparado, porque o baque vai ser forte, né? É forte. E o quarto, você pode ter todas as ferramentas que você imaginar aí, mas o contato, o relacionamento humano, a máquina não vai tirar. Com certeza, esses caras que ficam na própria tech, startup, irmão, manda em startup e mostrar a cozinha para a mulher virtualmente, para ver, faz ela aceitar uma cozinha sem ela visitar. Eu duvido, não existe, cara. E assim, o que eu falo também, cara, dos corretores, é que as pessoas estão muito preocupadas em aparecer, se eu vejo uma leva de galera nova, pô, tirou uma fotinha no Instagram, deu, sem curtida, 20 comentários, parece que o cara ganhou uma comissão de 80 mil. Ali ele se conforta, entendeu? Essa hora que vem agora, utilizando nesses seus quatro aprendizados, cara, é hora de botar a mão na massa, é hora de botar a testa no sol, ir para a rua para vender, entendeu? E assim, inteligência emocional, isso é muito importante. Hoje eu tenho minha família, eu tenho meu filho, tenho minha esposa dentro de casa, então assim, é muito mais fácil para mim ali, gastar minha energia com meu filho, tomar uma cervejinha, eu gosto, vou ali com minha esposa e tal, fica aqui dentro de casa, a gente mora em casa. Mas assim, para quem está sozinho é difícil, é muito difícil, para quem está sozinho em casa, quem está sozinho no apartamento, para quem é solteiro, etc. Então, você que é corretor, está me ouvindo aí, você conhece alguém assim, cara, manda uma mensagem, manda uma brinca, faz uma live com o cara, ó, vai ter live amanhã do Jorge Matheus às oito, hein, bota o celular para ver com o cara, pô, seja solidário, se o cara estiver precisando de alguma coisa, vá lá, faça o seu papel, filantropia, a gente tem que fazer com quem realmente precisa. É verdade. hoje mesmo eu mandei para uma galera aqui, eu mandei uma pergunta, estou passando aqui só para saber se você está bem. E é muito importante o que você falou, conversa com seus amigos aí, com seus clientes, pergunta só se ele está bem, e se qualquer coisa você está ali para bater um papo, para você conversar, isso vai fazer muita diferença agora que realmente, tem muita pessoa aí que é muita informação ruim, né, cara, que a gente acaba recebendo. Sim, um outro conselho também, Felipe, principalmente em época de chuva de live, eu falei com o Ademar hoje, aí ele me chamou, fala Clécio, vai me chamar para a live na hora, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara, nesse momento que a gente está sendo metralhado com várias informações, filtrem as informações, cara, isso é muito importante, porque senão você começa a se comparar achando que a grama do vizinho é mais verde do que a sua, né, então tente filtrar as suas informações, se você tem um mentor, se você tem uma pessoa que admira pela internet, ou quem seja, cara, segue nele, filtra nele, foca nele, porque senão você acaba vivendo, absorvendo um monte de informação, um monte de informações, um monte de notícias, que talvez, ao invés de te ajudar, vai embaralhar a sua cabeça, entendeu? É, eu digo que está aparecendo um monte de guru aí, ensinando como sair dessa crise, como vender mais na crise, cara, nem o trono sabe, cara, nem o trono, é, ninguém sabe, cara, então assim, eu falo que é o dia após dia, existe algumas ações que você pode fazer, mas não tem segredo, como que eu vou vender mais na crise, cara, é no campo de batalha, é falando com pessoas, então assim, tem muito guru falando que, o segredo para você crescer durante a crise, o segredo para você não quebrar, cara, e ninguém tem certeza de porra nenhuma. O Stanger está aí, o Stanger é meu parceiro aqui de Vitória, o Stanger, todo dia está falando sobre isso, cara, que tem negros se aproveitando da situação, ou é para ganhar like, ou é para tentar ganhar dinheiro, cara, então não tem como prever, eu acho que a única defesa que nós vamos ter nesse momento agora, que nós estamos se aproximando, que já estamos vivendo, é trabalho, a gente só vai conseguir trabalhar e não se entregar, talvez trabalhar três vezes mais do que você trabalhava antes, talvez os planos de 2020 que você tinha, uma viagem, alguma coisa, uma troca de carro, uma troca de casa, vai ter que ficar para o ano que vem, você vai ter que trabalhar, e o único jeito de a gente sair disso vai ser ir trabalhando, não tem, e eu fico até assim, ontem eu estava falando com o Luiz, sobre essa galera nova que veio, essa galera que veio, que o Instagram tira fotinha por dia, não julgando, estou aqui pegando o pé de ninguém não, mas cara, eles estão sentindo o primeiro baque, e é nessas horas que a gente vê que a única coisa que traz resultado e vende é trabalho, é só trabalho, o Luiz até falou aí, o mais inteligente do momento não sabe de nada, e os burros querem dizer o que se faz, é cara, você olha para um Trump, o cara é rosa, está azul, o cara não sabe o que se faz, e assim, hoje ele fala uma coisa, amanhã ele recua, então assim, ninguém sabe o que tem que fazer, e o mais engraçado de tudo isso, é que esses burros aí, eles não estão nem no campo de batalha, cara. que tem de gente no mercado imobiliário que nunca fez um atendimento é o que mais tem, então assim, eu acho que agora, aí ó, faca no dente e sangue nos olhos, exatamente, irmão, é ir para cima, não deixar a peteca cair, se posicionar, trabalhar, segunda-feira tem um quarto visito e duas captações, falei com o cara, vou de luva, de chapéu, de capacete, de calçadinha, de bota, vou do jeito que você quiser, roupa de astronauta, vai de... até de robocop game, se ele quiser, falei, estou chegando para visitar, exatamente, é trabalho. Ontem eu fiz uma live com o Marcio Félix, ele foi um dos meus primeiros coordenadores na época que eu era de lançamento, e aí eu fiz uma pergunta para ele que eu queria trazer aqui para você também, como você foi corredor de lançamento, você acha que o corredor de lançamento, ele é mais para cima, ele é mais agressivo do que o corredor de modo pronto? Eu acho que são times diferentes, até culturalmente vamos falar de metas, por exemplo, se você perguntar um corredor de lançamento, a meta dele é mensal, ele bate a meta do mês, por exemplo, do meio do mês, se ele bater a meta do mês, ele... Entendeu? Eu tenho uma meta anual, como é que é a minha meta? Bicho, eu tenho que vender isso no ano, então eu não pago enquanto eu não vendo, enquanto eu não conseguir bater aquela meta, eu fico doido, entendeu? Eu acho que o corredor de lançamento, ele tem um timing de venda diferente, ele tem um suporte diferente às vezes pela imobiliária, às vezes pela consultora, a consultora tem gerente, tem gestor, tem financeiro, tem comercial, tem diretor, então ele tem ali um escudo gigantesco, ele só precisa sentar na frente do cara e convencer que aquilo ali é um produto dele. Eu acho que o time deles é diferente e nisso eles levam a vantagem, só que o usado, a possibilidade de negociação e ganho, eu acho maior. Quando você senta na frente de uma consultora, de imóvel de consultora, você tem que passar para o gerente, se o gerente não aceitar, tem que ir para o diretor, o diretor sobe lá para cima e vai, 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 depois volta, fica uma semana para falar que não dá. E o proprietário, você marca um café com ele e senta aqui e fala, pô, meu amigo, cara, olha essa proposta, super líquida, já vou arrumar um outro investimento para ti, já vou arrumar um outro apartamento e papapá. Você começa ali direto com o cara. O time é maior, mas eu acho que o ganho também ele é mais, ele é lucrativo, assim, ele é mais, ele é mais livre. Legal. Então, você acha que depende muito aí, né? É, depende muito. Assim, eu acho que o time do lançamento, ele tem um time mais rápido por ter estrutura, né? O particular é um pouco mais devagar, mas eu acredito que... Eu tô vendo aí, a galera tá colocando, tem uma galera falando que tá visitando sim e eu vejo muita gente aí falando, não, não é hora de visitar, é hora de ficar em casa e a gente sabe que tá rolando. Cara, eu acordo desempregado com você. Eu acordo mesmo, ontem mesmo teve um corretor nosso que fez uma visita, claro que a gente toma todos os cuidados, né? Mas o cliente falou pra ele, eu mandei pra sete imobiliárias, nenhuma delas me responderam, só vocês responderam e só vocês responderam que eu ia visitar. E aí, como tu faz nesse momento? Você fala pro cliente que não vai? Ah, e aí? Outra coisa, mano, quem tem caixa, beleza, se puder se precaver, agora, meu amigo, quem não tem caixa, tu vai morrer de necessidade, tu vai morrer com suas contas, cobrador na sua porta, o leite do menino, a escola da criança, a prestação do caça, se morar de aluguel, cara, tem que assim, eu ia falar isso agora, Luiz, mas você tem que respeitar o momento de cada um, cara, eu tenho quatro visitas segunda-feira, quatro confirmadas, cara, eu expliquei pra todo mundo a situação, um falou, pô, se você puder que eles venham de máscara, eu já vou ali comprar máscara pra eles, o outro pediu luva, bicho, eu comprei uma caixinha de luva, mas caixinha de luva, se as pessoas querem, cara, se eles querem comprar e o cara que tá lá cedendo, aceita, pô, vou embora, vou pra Ciro, entendeu? Não tem essa, tem que correr. O Stanger falou aí, você tem que respeitar, eu concordo, precisa ser de... ambas as partes que são concordadas, mas eu acho que não pode parar realmente. É, o Leonardo deu até uma dica legal, comprei touca de cabelo descartável pra colocar nos pés e oferecer aos clientes visitantes para entrar nos imóveis. Aí, muito bacana, eu acho que o cliente, ele vai se sentir seguro com a tua prevenção. Igual, por exemplo, eu assinei uns contratos semana passada e optei por levar o motoboy. O motoboy foi lá no comprador e o vendedor e reconheceu a assinatura. Foi lá no banco e reconheceu a assinatura do banco. Aí, entreguei pro correspondente. Tá aí, cara, prevenção. Aí tem aquela questão dos contratos digitais, depois vocês colocam no Google aí, contratos digitais. é bom você ter, vai te... A gente vai ter que se readaptar, o Felipe, porque a adaptação não é... Ah, mas daqui a três meses a gente não sabe o que vai começar. Cara, adaptação é agora, porque você também não sabe quanto tempo isso vai durar. Pode durar. No trabalho... Ninguém sabe? É, aqui a gente trabalha com contratos digitais faz mais de um ano. É, eu conheci agora a ferramenta, pra te falar a verdade, olha só. Então, assim, eu acho que é primordial nesse momento. A gente tem que ter... E é aquilo, cara, turma virtual, beleza, mas o cara tem que ir lá ver. Quem vai comprar uma casa com 23 milhões e meio por turma virtual? O cara quer ir lá uma vez, vai ir lá ver o quarto do fim, quer ver a cozinha, quer ver a dispensa, quer ver a sala, quer ver a área gourmet pra ver a live do embaixador pra assistir. Então, o cara precisa ir lá, cara. Então, assim, eu acho que essas ferramentas... Importante que você falou. E cada mercado, ele tem sua particularidade, né? Como que tá... Aqui eu trabalho muito em clientes que é a casa da minha vida. Como que tá aí o cliente de altíssimo padrão, hormônio de luxo? Como que tá esse cara nesse momento? Ele tá indo mesmo visitar? Cara, essa semana eu fiz duas visitas, assim, totalmente, eu falo que até é um pouco leigo da minha parte, né? Eu pedi pro cliente ir lá sozinho, só foram dois imóveis vazios. Eu pedi pro cliente um ir na portaria e o outro um caseiro, né? E eles visitaram sem minha presença. Tô até negociando um deles. E continuam procurando, continuam querendo comprar. E esses caras, bicho, eles amam a crise. Apesar de machucar muita gente, a crise pra esses caras é oportunidade, porque eles... Tem uns que têm 60, 70 anos, os caras viram no colo, viram impeachment, viram várias, viram plano real, um monte de coisa. Então, continua tendo procura, só que as negociações vão ficar mais agressivas. É aí que a gente separa os homens e os meninos. Agora, a gente vai ter um processo de agressividade muito grande, porque os caras vão não querer comprar só pra moradia. Eles querem comprar bem pra ganhar dinheiro a longo prazo. Mas o meu mercado, sim, eu continuo tendo procura. Continuo tendo procura. E essa semana eu decidi voltar mesmo que devagarzinho e vou fazer visita. É. Senão, como que a gente vai assistir as lives do... Vem com a comparação. Tem três dedinhos de picante. Bom, a Adriana perguntou, vocês fazem venda de contratos digitais? Sim, venda, alocação, manda bala, totalmente válido. Você só precisa ver aí pra ter um suporte de um advogado que é super importante. cara, eu acho muito legal o seu modelo de trabalho com o Denis. Hoje em dia é difícil achar sócio, né, para vocês dois, parece meio que irmãos, assim, né? Veio a sintonia entre vocês. Eu acho que tem muita gente preocupada em vender imóvel alto padrão porque casa alto padrão é bonita no Instagram, mas tem muita gente ganhando granas e granas vendendo Minha Casa Minha Vida e imóveis econômicos fazendo VGV de alto padrão. 3, 4, 2, 1,5 milhão, né? A única diferença que aumenta é o volume de pessoas envolvidas, mas tem muita gente ganhando dinheiro, eu acho que isso é um pouco do modelo de vocês e as pessoas hoje elas precisam parar de querer vender tudo, querer vender terreno, querer vender chácara, querer vender galvão. Cara, se especializa em alguma coisa e vai, segue, segue a risca. O Denis é um grande parceirão, a gente se dá super bem, as ideias batem e tudo fluido. Isso é bacana. E o que você falou é bem legal, às vezes o cara sonha em viver o alto padrão, porque ele não entende o alto padrão e você não entra vendendo assim. Às vezes tem um time maior, né? Isso. Cara, eu recebo 10 mensagens por dia do cara falando, cara, eu moro aqui em fulano tal, não sei das contas, não sei da onde, e eu quero entrar no mercado alto padrão. Eu falei assim, que bom, é rápido, né? Cara, eu falo sobre, eu falo sobre mercado, mas eu tive, cara, eu sangrei para entrar nesse nicho. Eu falo só da parte boa. Cara, quantas vezes você é subestimado, às vezes humilhado, às vezes contrariado. Então, assim, cara, é um processo difícil, não é da noite para o dia, entendeu? Então, assim, as pessoas precisam entender que, ah, eu quero vender alto padrão, beleza, venda, mas, cara, vai soltar, vai para cima, vai fazer relacionamento, entendeu? Vai se doar. O processo de minha casa, minha vida para o alto padrão, ele é muito dolorido, né? Então, assim, você tem que, você tem que, você sofre para fazer isso, entendeu? É lá no quarto, tá legal? Você sofre, cara, vem mexendo na outra internet, porque a gente tem duas internets lá de cima no top somente. Então, assim, é um processo muito dolorido, então, as pessoas precisam entender que não é da noite para o dia, tá? É, a América está falando aqui, ó, fala sobre focar somente no nicho. A importância de você focar no nicho é porque você tem que entender as pessoas, a sua pessoa, que vai tentar esse tipo de modo que você trabalha, o que eles gostam de fazer, o tipo de comunicação, geralmente, que eles têm, então, o cara que quer trabalhar minha casa, minha vida, ele não tem o mesmo linguagem do cara que vai fazer o alto luxo. Então, a importância de ter um nicho definido que você vai estudar sobre esse tipo de cliente, né? esse dia eu vi um corretor atendendo um imóvel, não que não tenha o que fazer minha casa, minha vida, o cara chegou numa beca, rapaz, um terno, um carrão, uma gravata, e o cliente comprou um apartamento de 135 mil, eu fiquei pensando assim, cara, o cara não sabe o público, o cara vai assustar ele, entendeu? É, o cliente vai achar que você vai roubar ele. Pô, cara, isso aí, isso é político, isso aí, cara, tem que ser comunicação. Eu tento, Felipe, trazer para o meu métier um público que eu consiga ter a linguagem dele, entendeu? Um público mais extrovertido, por exemplo, o Granato é um cara mais conservador, o Luiz Stenja é um cara mais conservador, então eles atraem geralmente esse tipo de público. Eu atraio um público mais jovem, um público mais solto, etc., que é perfil, cara, tudo é lixo, mas você tem que lixar e trazer um posicionamento de acordo com o seu trabalho, tá? Sim. Ó, tem uma pergunta aqui da Carla, qual o diferencial que o corretor tem que ter para vender alto padrão? Tomar Rivotril, mentira. Brincadeira. Ô, Carla, eu não sou o melhor cara para te dizer isso, porque eu acho que eu sou tão comum, eu não vejo esse diferencial assim, mas uma coisa que eu posso te indicar, uma dica, é persistência. Ter persistência, ser resiliente, ser persistente, cara, acho que se você tem um sonho de vender alto padrão e, ó, focar nele, não desistir na primeira dificuldade, com certeza você vai ter seu diferencial. É, primeiro você tem que ter paciência, um bom caixa aí, porque a venda não vai sair do dia para a noite e depois que você fizer a sua primeira venda aí você consegue guardar um dinheiro porque... É sangra, cara, sangra, sangra. Eu lembro que o processo de econômico para minha casa, minha vida, meu irmão, porque assim, você tem que parar de vender um outro produto praticamente, porque você tem que se posicionar para as pessoas entenderem que você é especialista aquele lixo. E, cara, eu fui parando, eu fui parando e para a gotinha, né? O pingadinho vai parando, o pingadinho vai parando, entendeu? Então, assim, eu sangrei uns seis meses praticamente, assim, para começar a me penhar mesmo, mesmo depois da primeira venda que eu fiz, que foi rápida a primeira venda de alto padrão. E, assim, eu sangrei, né, para chegar nesse lixo. Não é da noite que eu podia, eu só acho que as pessoas precisam ter foco e falar assim, ó, é isso que eu quero? Cara, vou. E tem que ter caixa. Sem caixa, não vale. A Fernanda colocou aqui, a Fernanda colocou, penso que o segredo é a identificação com o nicho que você busca. É, ó, eu, para você ter ideia, eu comecei no alto padrão. E aí, eu vim trabalhar o Minha Casa Minha Vida. Cara, eu adoro Minha Casa Minha Vida. Eu acho que, realmente, você precisa se explicar muito. As histórias, as pessoas comprando o primeiro imóvel, estourando, talvez a maior conquista da vida, e isso me emociona. Ah, Felipe, mas você nunca quis trabalhar no padrão? Já trabalhei. É um mercado que, assim, é fantástico, mas, cara, os bairros mais próximos de alto padrão onde eu estou é 15km. Então, para mim, não faz sentido eu entrar numa briga forte com quem já está lá para por ele para entrar no mercado de uso. Eu acho que tem que identificar muito mesmo. É o que eu sinto falta do alto padrão em que eu tinha na minha casa da minha vida era esse calor, mano, assim, da realização da compra, de o cara pegar, te abraçar, e falar, pô, obrigado, cara, pô, você mudou minha vida, você me ajudou, assim, isso eu sinto um pouco falado. Porque o alto padrão, ele até gosta, só que ele fala, obrigado, tá? É isso, o cara é mais frio, entendeu? Já é o quinto, sexto imóvel do cara, já. Agora, eu sinto um pouco de falta isso na minha casa da minha vida, desse calor. O Guilherme perguntou, relacionamento com pessoas nesse perfil é muito importante também. É claro, né, o que não é visto, não é lembrado, você tem que ter, tá sempre lá, colocando, apesar de eu ter uma, uma plataforma, eu ter um modelo diferente, eu falo que eu vou lá, saio, faço meu negócio e venho pro meu mundo. Mas você ter relacionamento é muito importante. É, igual tem gente que fala que quer vender pra jogador de futebol. Se você não tiver um relacionamento com pessoas desse meio, dificilmente você vai conseguir vender e manter as vendas. Aí eu quero vender pra famoso. Se você não tiver relacionamento com pessoas desse meio, você não vai conseguir vender nem manter. Então, você tá lá dentro, né? Cara, então, eu vendi aqueles cinco apartamentos pro jogador de futebol, cara, até campeão da Champions League, cara. E assim, o cara falou, Cléus, o atendimento foi excelente, assim, gostei. Vendi pra um outro jogador de futebol há um tempo atrás, a gente achou o que ele precisava. E assim, tem muita gente que é especializada, eu não sou, eu tenho uns pingos, né? Mas tem muita gente que é especialista em vender pra jogador de futebol, que é o caso do Neto lá. O Neto é um corretor de imóveis, padrão de jogador de futebol. Sim, ele conseguiu vender pra um jogador, fez um baita de um relacionamento e começou a vir as indicações e ele vive nesse meio. Então, o jogador indica pra jogador, é verdade. Sim, ó, o Igor Passos colocou aqui, quais os casos em que vocês usam fotógrafo e drones, existe alguma diferença aí entre trabalhos ou imóveis exclusivos? Isso, o Igor, geralmente os imóveis que eu faço, vídeos e fotos, aéreas e terras, são imóveis exclusivos. Show. Você usa fotos e filmagens de 360? Só fotos, não gosto de filmagem de 360 graus. Tem gente que gosta, eu acho que não, não sei, não combina. É, o que eu falo, a gente tem alguns 360 aqui, o que eu falo é que na verdade a gente nunca vendeu usando 360. O 360, ele é um argumento pra você pegar uma exclusividade, você pode colocar que é o imóvel disponível 24 horas por dia pra visita. Mas agora eu acho que a gente vem num novo cenário depois da pandemia, eu acho que o 360 pode começar a funcionar muito bem. É, o tour virtual veio, eu fazia muito com aquela teleporte, aí parou, mas eu acho que agora vem de novo. É, eu acho que a gente vai começar a entender realmente a funcionalidade a partir deste momento. Exatamente, exatamente. Alguém com mais uma pergunta? Ah, o Sten já falou aqui, ó, mas a grana, aham, mas a grana no bolso, né? Alto em Minha Casa Minha Vida conta pra todo mundo que comprou contigo, com certeza. Ainda mais se você fizer um bom trabalho, você vai ser sempre lembrado. A maioria das minhas vezes. Eu tenho um orgânico muito forte no Instagram. Ontem eu falei com o Marcos, falei, Marcos, tá batendo quase um milhão de impressões no Instagram, que loucura é essa? Pô, tem foto com quase duas mil curtidas orgânicas, entendeu? Mas eu tenho muita coisa de indicação, cara. Muito cliente que indica, fala, ah, esse cara é o trabalho dele, é bacana, etc., entendeu? Sim. O Sten já falou, então esse vídeo é foto de qualidade, o resto é frio. Ele tá falando isso porque a gente pensa muito igual, a gente fala muito isso por aqui. Eu acho que as fotos bem feitas, ou um vídeo bem feito, já é mais que o suficiente. E eu acredito assim, a decisão final ele só vai ter visitando pessoalmente e com o seu atendimento humano, o seu físico ali, sua presença. Eu acho que isso aí agrega. A foto é o feijão com arroz. É. Porque a foto bem feita, aí você faz um vídeo muito bem feito, o vídeo só vai levar o cliente pra ver as fotos. O 360 só vai levar o cliente pra ver as fotos. Então não adianta você ter um vídeo muito bom, o 360 é muito bom e as fotos serem ruins. Então primordial, se você quer começar, começa fazendo fotos boas. É, eu fazia tour virtual, até a Érica perguntou, ah, como foi o suspensão com o tour virtual? Cara, eu mandava o tour virtual, a primeira coisa, ah, me manda umas fotos e um vídeo, que é melhor. A primeira coisa que o cara falava era fazer isso. porque é um negócio meio chato. Às vezes você clica num trem, vai pro outro, e você tem que voltar. Então, eu acho que foto e vídeo pra mim, eu penso, é a melhor solução. É o feijão com arroz. Sim, eu acho que assim, a estratégia do 360, ela é mais pra você agradar quem está vendendo do que quem está procurando pra comprar. Então você pode unir as estratégias pra agradar ambos e aí conseguir fazer um trabalho bacana. É, cara, e o tour virtual, não dá pra saber como é que o vento é sudeste, é nordeste, como é que é o solo, não dá pra ver a amplitude da planta, tour virtual, você não, cara, venda as sensações, cara, é sentir, é você entrar num lugar e falar, pô, essa é minha casa, esse aqui, esse aqui. É, teve alguém que falou aqui, ó, mesmo com tudo virtual, eu acho que tem aquele negócio de sentir a energia e aquele imóvel. É isso, pronto, ela já até respondeu já a pergunta. É por isso que eu falo que a tecnologia, ela tá alinhada com o relacionamento, mas não vai substituir. Cara, não vai, esses caras são loucos, tem uma galera aí que fala que as fintechs, porque os caras, meu irmão, esses caras vão ter, e outra, meu amigo, na hora, por exemplo, num processo de inglês, quem vai pra rua de verdade é o corretor, é o corretor, entendeu? Manda lá aquelas startups agora, os caras com simbola, eles não sabem o que eles vão fazer, é tudo digital, aí o corretor tá passando lá, minha filha, agora é minha vez, eu vou lá, vou mostrar a minha cara, vou entender o cliente, vou entender o que ele quer, então não adianta, esse fato que vai substituir é papo, favor e dormir. Estamos no último minuto aí antes de cair, quer deixar alguma configuração final aí? Galera, muito obrigado, falo pra caramba, desculpa, foi um pouco, Felipe, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo, pessoal, eu preciso de crédito, eu preciso de mil pra caramba e acho que a gente tem que fazer isso, tem que se unir, tem que ser forte e mostrar para as outras pessoas que o mercado imobiliário é além dessa, do velho da maletinha querendo ganhar dinheiro, a gente precisa se unir, tem que ser parceiros, tá? Com prazerão, com motivo e persistência, pessoal, persistência. Vamos que vamos e galera, vamos falar de coisas positivas, vamos pensar positivo que tudo isso vai passar e em breve a gente vai estar aí correndo para fazer um novo negócio. Irmãozão, obrigado. Sábado, na live do embaixador, dia 12, é meu aniversário, vou fazer uma live no meu Instagram que eu vou comemorar meu aniversário na live do embaixador. Tô, tô brincando. Valeu, irmãozão, até mais. Tchau, galera, obrigado. Tchau.